Estamos aqui, Emílio, a gente vai comemorar agora, né, 50 anos do Chaves, que é exclusividade aqui da Panflix e do YouTube da rede Jovem Pan. Então estamos com a turma aqui, com o Matheus Pinheiro, né, o Enivander, e temos os dubladores, que é a Cecília Lemes e o Gustavo Berreal. Primeiro, uma salva de palmas pra essa turma aqui dentro. Obrigado pela presença de vocês, obviamente que a gente quer saber essa história do documentário, mas me parece que está tão chique, que nós temos também, diretamente do Skype, o Estevam Valdez, que é o filho do Seu Madruga, que daqui a pouco a gente pode chamar ele. Já chama já. Já está possível. Olá, que tal, Estevam? Muito gosto, Daniel Hovenpan. Como está, querido? Muito gosto, muito feliz. Eu estou muito honrado de estar com vocês. Eu espero poder falar um pouco português ou português para vocês. Muchas gracias. Vamos entender primeiro o que é esse documentário, 50 anos de Chaves, e dá onde vem a ideia aí que vocês estão fazendo com exclusividade aqui na Panflix. Boa tarde a todos, primeiro, né, boa tarde, Emílio, Morgado, todo mundo. A ideia original é do... Por que agora eu chamei com o dedo racional? Deixa o cara aí, mano. Chaves é da quebrada, irmão. O chão era do barril. Não, tudo bem. O Emílio, aí está o x da questão. Todo mundo acha que Chaves é só para o público infantil. Está errado. Ele é para todos os públicos. E é isso que a gente mostra no documentário. Então, o Matheus teve... A ideia original é dele, né? Ele começou a fazer em 2020. Na verdade, o documentário, quando surgiu, em agosto de 2020, eu estava planejando fazer um conteúdo diferente para a minha página de curiosidades no Instagram. E eu peguei um momento e falei assim, não, eu quero fazer um conteúdo diferente. Algum documentário sobre algum filme série que faz aniversário meio que arredondado. Aí eu fui caçando, caçando, caçando. Aí me vem à mente Chaves. Chaves faz 50 anos. Sou fã desde criança, desde os 6 anos de idade, 6, 7 anos de idade. Falei assim, eu sou fã. Eu gosto de produzir conteúdo. Por que eu não posso fazer, então? Aí comecei a planejar, né? Na época, em agosto de 2020, né? Foi desenvolvido o roteiro. O roteiro foi desenvolvido em 4 meses, né? Terminamos o roteiro aí em janeiro do ano passado. Aí em fevereiro começamos as gravações. E, consequentemente, em março, a edição e finalização do documentário. Então, o Chaves, ele é o cínico, né? O Diógenes, né? É baseado no Diógenes da Grécia, não é isso? Que morava no barril. Tem toda uma ligação, né, Briel? Hã? O Briel conhece bem que o Briel foi o primeiro que teve no Brasil. É isso ou não? É isso? A ideia vem do Diógenes? É, isso não tem uma confirmação dele, né? Do próprio Roberto Gomes Bolanhos. Mas tem estudos e tem um monte de teoria. É, porque é muito parecido, né? Que tem essa ligação. Que tem essa ligação. Mas, assim, aí um monte de gente faz várias teorias e associação com outras relações mesmo históricas e filosóficas. Então, cada um tem a sua própria interpretação do que é o programa. Mas, como ele disse, não é um programa, nunca foi um programa só para as crianças. Sempre foi um programa, assim, para todo mundo, para toda a família. E ele foi se adaptando com o tempo, fazendo algumas adaptações para um público mais infantil, mas deixando sempre uma obra para todo mundo, para todos os adultos e tudo mais.